A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o resto A CIDADE NO BRASIL 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 A CAGHA A Olá O que é isso? Não, 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 não. Eu acho que eu vi alguém. Como é que está? Aqui! Aqui! Caralho, pega ele! Eu cuido dela! Mata eles! Estou vendo! Aqui! Aqui! Pega ele, vai! Ok. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Pega ele, vai! O que foi isso? Tem gente vindo! Cuida! Mostra pra ele! Não dá pra se esconder, seu filho da puta! Certa! É! Fica correndo! Beleza! Falta o pau! Puta merda! Agora vocês sabem como é. Está do outro lado, né? Pois é. Bom, eles parecem do tipo que teriam um abrigo subterrâneo, né? Isso deve servir. Tá aqui. Um mapa? Parece que marcaram muita coisa nele. O que é isso? Vou fazer... Isso? Sim! Isso aqui vai ser útil. Tá aqui. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.